Se você acompanhou alguma das últimas Copas do Mundo, você com certeza se lembra do goleiro mexicano Guilhermo Ochoa. Atualmente em sua quinta Copa do Mundo, Ochoa ficou conhecido aqui no Brasil por já ter atrapalhado nossa seleção algumas vezes. A dúvida que rodeia a cabeça de muita gente é por onde o ótimo goleiro de 37 anos anda nesse intervalo de 4 anos até cada Copa do Mundo. Revelado pela América do México em 2003, Ochoa nunca atuou por um time da primeira prateleira do futebol mundial. Já defendeu sem brilho o Ajacio da França, Málaga e Granada da Espanha e até Standard Liège da Bélgica. Porém, Ochoa nunca teve em seus clubes o mesmo destaque que tem quando veste a camisa do México. É um jogador realmente nascido pra jogar a Copa do Mundo. Pra mais vídeos assim, não se esqueça de me seguir.